que estão presas em outros países. Em especial, a nossa amiga Victoria Anker, que é uma grande atriz e modelo. Sim, ela é atriz aqui em Hollywood e também faz um seriado na República Tcheca, que é uma policial. Hum, cuidado com ela, hein, gente? Essa modelo linda, olha só, isso mesmo. Então, gostaria de mandar um abraço pra você, Victoria, e falar que espero que você volte logo, porque nós somos vizinhas, é isso mesmo. Então, gente, agora eu vou...